Jorge Sampaoli quer uma limpa no elenco do Flamengo, isso mesmo, uma limpa, e ela já está em curso, já saiu um que foi o Marinho, saiu outro que foi o Hugo e o Vidal, e nós vamos falar sobre essas mudanças no elenco do Flamengo nesse vídeo que tem o patrocínio do OneFootball, no OneFootball você vai acompanhar tudo sobre a Copa do Mundo feminina, você pode também acompanhar o mercado da bola, as negociações de jogadores que vão para lá, que vêm para cá, além claro de vídeos, notícias, entrevistas, tempo real das partidas de futebol pelo mundo, e evidentemente também os melhores momentos dos jogos do Campeonato Brasileiro, da Copa Comebol Libertadores, da Copa Comebol Sul-Americana, faça o download do OneFootball, link na descrição do vídeo, ou no QR Code que você vê passando aí pela tela, você ajuda o canal também, porque você vai usufruir de farto conteúdo, nada vai pagar por isso, e você com isso apoia o youtube.com.br, mostrando a força do canal para os nossos amigos do OneFootball, ok? Então, vamos lá, já falamos sobre o Vidal no meu blog, no WallSport, o link na descrição do vídeo, o Vidal já foi tema aqui de outras abordagens que fizemos, e ele deixa o Flamengo rescindindo o contrato, e vai para o Atlético Paranaense, ou seja, o Flamengo elimina uma despesa, deixa de gastar com ele 4,5 milhões em relação àquilo que teria que desembolsar se o mantivesse no elenco no final do ano, e ainda assim custa uma grana a rescisão, e você não usa o jogador. E por que o Flamengo fez isso? Depois ele acertou com o Atlético, isso é uma outra questão, ele vai lá, é contratado pelo time Paranaense, o Flamengo não negociou ele com o Atlético, o Flamengo rescindiu o contrato e ele fechou contra o clube. Ok, isso faz parte de um processo de mudanças no elenco do Flamengo, tá? Como eu disse, saiu o Marinho, saiu o Hugo, o Marinho foi para o Fortaleza, o Hugo foi para Portugal, para o Chaves, e agora o Vidal, que logo depois se acertou com o Atlético Paranaense. Mais jogadores deverão sair, e o técnico Joao Sampaoli, ele vai fazendo essa filtragem, isso não é a primeira vez que ele faz, vai mudando o elenco de acordo com as características, com quem se encaixa ou não naquilo que ele quer fazer. Então você tem a chegada de atletas, saída de outras, e outros deverão sair nessa janela, e mais ainda no final do ano, Sampaoli continuando para o ano que vem, a tendência é o Flamengo fazer mudanças mais abruptas até no seu elenco. Claro que nomes como o de Pablo, Rodrigo Caio, são nomes muito fortes para sair, eles não estão sendo utilizados, não jogam. Outros jogadores, como Felipe Luiz, esse deve ir até o final do ano, não deve renovar contrato, já está no estágio final da carreira. Bruno Henrique é diferente, se machucou agora, mas já vinha bem, até pelo peso da sua história do Flamengo, assim como o Everton Ribeiro, são jogadores com chance maior de ficar por mais algum tempo. Mas o Sampaoli já está fazendo as mudanças bem ao seu estilo, e se dependesse dele, essa transformação no elenco seria mais rápida, mais veloz. Os dirigentes estão meio que negociando e fazendo a coisa num ritmo mais lento, porque tem compromissos que têm que ser acertados, compromissos financeiros, compromissos com os atletas, respeito pelos atletas e tudo mais. Mas a presença do Sampaoli e seus planos fazem com que o Flamengo tenha, de fato, que faça por mudanças um pouco mais profundas no seu elenco, e mais gente deve chegar, mais gente deve sair. E aos poucos o elenco vai ficando mais jovem, um processo que já começara antes da chegada do técnico argentino ao Flamengo, e que tem a sequência. A visão dentro do departamento de futebol é de que o Sampaoli tem a comissão técnica mais qualificada de todas essas que passaram pelo Flamengo, até a de Jorge Jesus. O pessoal está muito impressionado com a capacidade de trabalho daqueles que atuam ao redor do elétrico técnico argentino. Mas, evidentemente, os resultados e tudo que virá para lá frente, que vai pautar esse futuro. E um ponto importante, o discurso dentro do Flamengo hoje é de mobilização após o jogo contra o Atlético pela Copa do Brasil nessa quarta-feira, para buscar o Botafogo correr atrás do título brasileiro. Essa é uma questão que sempre gera muitas dúvidas no torcedor, porque o Flamengo às vezes se desmobiliza, mas a intenção do clube é se classificar na Copa do Brasil e remar atrás do líder que tem 10 pontos de vantagem. Vejamos se, de fato, o clube vai manter o pique da remada. Se depender do São Paulo, eu creio que vai ter que trabalhar bastante, porque ele quer correr em todas as disputas, ele quer buscar tudo que é possível. Ele é bem ambicioso nesse aspecto, como também era, por exemplo, o Jorge Jesus. Mas vejamos como isso vai se desenrolar no decorrer da temporada, com transformações suaves que vão acontecendo no elenco. E o técnico argentino permanecendo no clube para o ano que vem, teremos o Flamengo com mais mudanças ainda na virada de 2023 para 2024. Acompanhamos e vamos falando sobre isso à medida que as coisas vão acontecendo. Esse vídeo tem um patrocínio do Anfutebol, faça o download do aplicativo, link na descrição do vídeo ou no QR Code que você viu passando aí pela tela. Fazendo download do Anfutebol, você ajuda o canal, apoia o youtube.com.br, Mauro César e vai usufruir de farto conteúdo. Então não perca essa chance, faça o download, ok? Quero destacar também que teremos live agora nessa quarta-feira, logo depois do jogo entre Atlético-Paranense e Flamengo. O jogo é às 9h30 da noite, a live começa logo depois do apito final, lá para as 23h40, por aí. E também, claro, sempre destacando aqui os links na nossa descrição do vídeo para o canal de cortes, que é o melhor de nossas lives. Clube de membros do canal, você pode apoiar o youtube.com.br, Mauro César, participando do clube de membros do canal. Também o nosso blog no All Sports, todo dia é um texto sobre futebol. O texto que destacamos aqui, o link embaixo é justamente sobre Arturo Vidal. E, lógico, o nosso curso online de jornalismo esportivo, sempre disponível para os interessados. o curso que vai em breve ser repaginado com novo conteúdo, ainda mais para aqueles que resolveram adquiri-lo. E o Uso 360 com as camisetas, canecas, produtos do canal, da Live Soft Open, mais uma vez na semana que vem, segunda, 10 da noite, anote na sua agenda e você tem aí o desconto com o cupom Mauro ou aproveitando também, você pode aproveitar essa promoção que está aí na sua tela. Ok? É isso, valeu e saudações. É isso, valeu e saudações. Vai, 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 vai. Amém.